IsoA Protein Pure, proteína isolada do soro do leite. O IsoA Protein Pure é um suplemento à base de proteína isolada do soro do leite, conhecida como WPI. É o resultado da remoção dos componentes não proteicos, como gorduras e lactose, atingindo a concentração de proteínas denominada maior que 90% em dry bases. Com elevado teor de aminoácidos, possui altíssimo valor nutricional. Além disso, fornece vitaminas e minerais importantes para o bom funcionamento do organismo. Suas principais vantagens são proteína de alto valor biológico com baixo teor de gordura e carboidrato, altas concentrações de aminoácidos essenciais, incluindo os BCAAs, e é formulado com matéria-prima importada de alta qualidade, com certificado de procedência. Os treinamentos de força são capazes de induzir um aumento da captação de proteínas, principalmente pelo tecido muscular. Uma boa alimentação pode suprir parte dessa demanda, porém, a suplementação de proteínas pode melhorar a recuperação do tecido muscular e, consequentemente, favorecer o ganho de massa e melhorar o desempenho físico. Para os atletas de força, o Iso Whey Protein exerce um importante papel fornecendo aminoácidos durante esse processo, inclusive os de cadeia ramificada, os BCAA, que são os principais para o processo de recuperação muscular. Desse modo, é possível otimizar o estado anabólico no pós-treino e garantir o suprimento necessário para o melhor desenvolvimento. O uso do produto por esportistas, atletas de endurance e de força favorece o ganho e manutenção de massa muscular. Além disso, é um produto de uso diversificado na área clínica e pode ser indicado por especialistas no tratamento de idosos, pacientes em estado de desnutrição ou pacientes que submeteram à cirurgia bariátrica. A Aliança Internacional de Suplementos Alimentares, conhecida pela sigla IADSA, reúne mais de 50 associações de fabricantes e distribuidores de suplementos no mundo todo. A IADSA possui um Manual Internacional de Boas Práticas de Fabricação e Qualidade. Esse manual é utilizado para a elaboração de todos os produtos Midway. Assim, fabricamos suplementos nutricionais da melhor qualidade para os nossos clientes. O Conselho Científico da Midway busca agregar o melhor do conhecimento nas áreas farmacêutica, biomédica e da nutrição humana no desenvolvimento de nossos produtos. Tão importante quanto as indicações, é o modo de uso correto. A nossa recomendação é ingerir uma porção de 62 gramas imediatamente após o exercício. Você pode seguir também as recomendações do seu médico ou nutricionista. Iso Whey Protein Pure é um pó para preparo de shake embalado em pote de 930 gramas. Disponível nos deliciosos sabores baunilha, limonada suíça e morango. E rende 15 porções.